Bom dia a todos, penso que será melhor começarmos no lugar do adentramento da hora. Para todos os presentes, eu sou a enfermeira de 2019, quem não conhece, sou enfermeira especialista de extensão materna e obstétrica, enfermeira-chefe do Serviço de Obstetrícia da nossa URSS, e estou aqui como representante da Comissão Aconhecedora deste dia. Estamos mais um ano reunidos em prol das comemorações da Semana Mundial do Adentramento Materno. O tema deste ano é muito abrangente e foca além dos objetivos habituais que todos nós lutamos e vinculamos, os objetivos da saúde, foca este ano também em objetivos na área do ambiente, na área social e também na área biológica. É de facto um tema muito abrangente. Para Portugal, o tema foi a alimentação, uma chave para o desenvolvimento sustentável. É com enorme satisfação que o nosso grupo de profissionais vê este tema a alimentação ser cada vez mais abordado em diversos locais, nas redes sociais, nas escolas, até em locais de emprego e trabalho já estão sendo tomadas medidas para documentar o leitamento materno, que é muito bom. Penso que a sociedade está cada vez mais a preocupar-se com o futuro do ser vivo desde o início da sua alimentação e todo o seu desenvolvimento, o que é muito bom e muito apresente para nós. A Lúceba adotou este ano como forma de comemorar esta semana, nos diferentes conselhos que dela fazem parte, variadíssimas ações. Sessões de esclarecimento para pais, educadores, profissionais de saúde, concursos de fotografias, plantações, plantações de árvores, um evento muito interessante. Cada recém-nascido do nosso distrito, os diversos conselhos adotaram a plantação de uma árvore. Em alguns lados foi por cada bebê, em alguns lados foi por os bebês do mês e chamou-se a esse evento de plantar o futuro. Penso que foi um objeto concedido na área também ecológica, muito positivo. E também estão a ser passados nos centros de saúde e na nossa maternidade um filme muito interessante, que aconselhamos vivamente todos a verem, um filme que se chama Prestis Best, que aborda todas as recomendações da OMS sobre o leitamento materno. Esse filme está a ser passado na nossa maternidade durante este período desta semana, que foi a semana que no nosso distrito resolvemos adotar as ações de comemoração. e juntamente a esse filme está a ser oferecida um presente à mãe e com uma carta. A mãe não obede, é um presente dirigido ao bebê e a carta que é dirigida à mãe. A carta que vocês vão ter a oportunidade de ouvir aqui, de ser leída e tenho-vos a dizer que começaram-se até a distribuição destas prendigas e destas cartas e a primeira mãe que a leu emocionou-se de tal maneira que lhe recorriam as lágrimas públicas. É de facto muito bonito. A nossa objetiva é de parte sensibilizada com uma coisa tão natural como é a alimentação e acho que vamos conseguir assim que engenhar o nosso objetivo. Vamos então dar início à sessão de abertura, chamando-lhes intervenientes para a mesa de abertura. Portanto, chamava a excelentíssima senhora enfermeira Antônia Antônia Lideiros, subdiretora da Escola Supersa de Peja, excelentíssima senhora enfermeira Cristina Palma, bugal da informagem do Conselho de Clínico da Acespa, da Escola Supersa de Peja, excelentíssima senhora doutora Margarida da Silveira, presidente do Conselho de Arnistra da Samba Lucema, e excelentíssimo senhora doutor José Rovaldo, presidente do Conselho de Diretura da Arnistra Lênhas. Obrigado. Obrigado. Colegas enfermeiros, médicos, pessoas que estão envolvidas através dos cuidados da promoção do alentamento interno. Também vejo aqui alguns dos nossos estudantes, fico bastante feliz por nos virem nestes momentos, não sei como muitos da aprendizagem e eles sabem para nós, mas claro que nós investimos neste tema. Queria agradecer em nome do Sr. Presidente do Instituto de Itália de Peja, convido por estar aqui e também, de facto, terem selecionado a nossa instituição para acolher este próximo evento. Felicitar a organização pela organização do encontro e venceria do Néstor Semana Mundial da Universidade de Antetro, sobre o Néstor Semana Mundial da Universidade de Antetro, para a organização, a chave para os nossos estudantes, com a organização, com a agência que eles têm como uma natureza possível e que venha mais juntos, os nossos estudantes, os nossos estudantes. Verificamos que, após os dados do registro do alentamento materno, a proponência da alimentação é aumentada, muito ligeiramente, com dificuldades, mas é importante aumentar, muito longe de dificuldades da U.S. e da U.S. Estes dados nos dão alguma confiança, porque estes muitos irão, em termos de liberdade, mas não é só ter um pouco mais de confiança, mas os próprios, de facto, conseguirem ter capacidade para aumentar, que é, ao mesmo tempo, parece que se prevê-lo, porque também nos mostra que não estamos muito longe de alcançar aquilo que se quer comissar, portanto, a U.S. comitê-lo. E ainda aí, estes momentos seriam importantes, porque nos ajude a manter a motivação para continuarmos a trabalhar nestes objetivos, de aumentar os números de crianças que poderão ser alimentadas da forma que nós consideramos mais adequada, mais segura, e como que não vacina para o resto do seu desenvolvimento. Então, eu fiquei aqui em focar nestes momentos, são momentos de troca, são momentos de troca de saberes, momentos de reativar conhecimentos, de aprendizagem das notas, são sempre construtivos, e por isso, eu vos agradeço que estejam aqui pertenidos, e espero que seja um dia muito produtivo, um dia, que juntamos daqui todos a alguma coisa de louco e que a utilização para a catedral de História seja um pouco mais de impacto. Nós, enquanto instituto, enquanto instituição formadora, não podemos deixar de estar tão cometidos com o tema, a mim, e diz-me muito, já que soubeu um tema na história, e nós continuamos também a trabalhar, não só pelos temas desenvolvidos, mas também com outros projetos que os nossos membros, os nossos estudantes, em determinados fins químicos e até no estágio, vão desenvolver-os. Muito obrigada por este convite, e desejo-lhes um bom dia a este trabalho. Bom dia a todos, o meu nome é Cristina, como a enfermeira Zezinha já apresentou. Em primeiro lugar, quero cumprimentar os membros que estão aqui na mesa, o Dr. José Rubal, muito obrigado pela sua presença, a Dra. Margarita e a enfermeira Antoinette. Agradecer a vossa participação, de todos os profissionais e dos alunos, que também acho que é muito importante o seu processo formativo, mas com uma especial palavra à Comissão Organizadora e a todos os profissionais, que tornaram possível que a Unidade Local de Saúde do Baixo Amantejo, mais um ano, se juntasse às comemorações da Semana Mundial do Leitamento de Matéria. Todas estas atividades que já foram faladas, que estão a ser desenvolvidas nos Conselhos, só seriam possíveis, finalmente, com participação e com empenho profissional, exigindo todos estes profissionais. Quero agradecer também a todos os patrocinadores e todos os nossos parceiros que aderiram a esta iniciativa, nomeadamente aos municípios, que agarraram este evento de plantar árvores pelos nascidos do ano de 2016, com muito empenho. Estas atividades ainda se estão a desenrolar nos vários Conselhos. já foram plantadas árvores no Conselho de Alvito, de Orique, e vão descendo durante o mês de outubro. Todo este envolvimento da comunidade significa que esta responsabilidade não é apenas da área da saúde. Realmente, nós temos um papel extremamente importante na fomentação do leitamento materno, mas não se destina apenas à área da saúde, mas sim a toda a comunidade. Por isso, o tema este ano é o desenvolvimento sustentável. A importância dos profissionais de saúde, porque são eles que criam este vínculo, uma palavra também de agradecimento a todos os enfermeiros que se empenham e que, quer nas consultas nas equipas de saúde, quer em termos das equipas especializadas do grupo de enfermeiros de saúde materno e obstétrica, concedem chegar a todas as grávidas e todos os casais, desenvolver as várias atividades ao longo do ano. Por isso, o meu agradecimento. O número de nascimentos este ano na Unidade Local de Saúde do Baixamento de Pés tem vindo a aumentar relativamente a anos anteriores e isto é uma responsabilidade acrescida que nós temos em mão. Nós temos que arranjar uma política de aleitamento materno na Unidade Local de Saúde. Precisamos de nos empenhar nesta iniciativa. Pretendemos fazer a candidatura à Unidade Local de Saúde da Miga dos Baixos e eu acho que hoje é o momento ideal para nós refletirmos ao longo do dia, para tirarmos daqui partido e para conseguirmos realmente esta política de saúde. Mas isso é preciso que estejamos todos envolvidos. Por isso, eu faço votos realmente que tenham um bom dia de trabalho e que aproveitem da minha forma. Muito obrigada por estarem aqui hoje connosco. Obrigada. 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 Bom dia. Em nome do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Amadeus, apresente-meus cumprimentos à organização deste evento. Mais uma iniciativa que a UCEPA e várias equipas da UCEPA levam a efeito relativamente à produção da amamentação da amamentação, que já tive a oportunidade antes de nos anos também participar em iniciativas semelhantes e, portanto, dar-vos parabéns por mais um ano trazer este tema ao debate e aqui até um local privilegiado do debate que é uma escola de ensino superior. Cumprimentar também, neste caso, os meus colegas de mesa, a Sra. Enfermeira da Escola Secretaria de Enfermagem e o Dr. José Paulo Presidente da Escola Secretaria de Enfermagem, que, naturalmente, muito nos ouve a sua presença. E, com certeza, terá também uma palavra a dizer sobre este destino e esta importância da amamentação. Para o Conselho de Administração, esta temática que, aliás, está inserida num dos programas que é desenvolvido, num dos programas principais da Direção-Geral de Saúde, no plano nacional de saúde e no plano de atividades da própria Unidade Local de Saúde, é uma área muito importante e que pressupõe um trabalho que tem muito a ver com a preparação do futuro das nossas populações e, portanto, do futuro das próximas gerações. Pelo outro lado, também, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar um pouco do trabalho que temos de ser desenvolvido pelas equipas de saúde materno-infantil, que estavam nos cuidados de saúde primários, mas também pelas equipas de enfermagem do Serviço de Obstétrica e Ginecologia do Hospital Estrejo de Enfermagem e tenho acompanhado de uma forma direta e de uma forma indireta, porque tenho procurado, por um lado, com a minha obrigação, dar a cara por as iniciativas que são importantes e contribuem, de facto, para ganhos em saúde e para melhorar a vida das pessoas, mas também, de uma forma indireta, tenho procurado ver os projetos que têm sido apresentados. Este que está agora, entre aspas, que forja, que a enfermeira Cristina falou, mas também, naquilo que tivemos a oportunidade de ser desgraciados o ano passado, que vocês vão falar, que é o projeto que é, e que, portanto, tenho tido a oportunidade também de acompanhar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido entre equipas dos vários universitários. E isto é muito importante, tratando-nos nós de uma unidade de uma unidade local de saúde. Na verdade, este tem sido um trabalho, tem sido um trabalho de integração de cuidados, porque envolveu desde, do ponto de vista mais conceptual ao lado da área da saúde pública, até o grande envolvimento operacional no trabalho desenvolvendo das enfermeiras, das equipas dos enfermeiros de saúde materno, dos cuidados de saúde primários e das enfermeiras, e também dos diretores de serviço, neste caso da de serviço de serviço de serviço de serviço de tecnologia. E, portanto, penso que estou de parabéns, porque não é fácil, contrariamente, é muito agradável trabalhar a equipa quando é que é que é que a equipa, mas não é fácil conjugar vontades, conjugar ideias e, de facto, depois transmiti-las para o papel e operacionalizá-las. Por isso, também, independentemente da celebração que hoje está aqui a fazer, com certeza, é muito importante, até porque também é uma celebração mundial, e é importante que a nossa unidade também celebre. Estes momentos podem, por vezes, parecer momentos, entre aspas, mais vazios, mas são momentos que ficam na nossa memória e deixam sempre um lastro, e muitas vezes pensamos nós que não, mas ficam um lastro de conhecimento e de experiências. E, portanto, dizer que tem sido para o Conselho da Administração e, para mim, particularmente, que tenho procurado acompanhar estes projetos que têm a ver com o desenvolvimento da saúde materna, caso da armamentação ou outros. temos também o caso do ERP-TI, onde nós também somos pioneiros a nível nacional com a produção do ERP-TI, que tem a ver com o registro automático dos bebês quando, de acompanhamento, a coisa do seu nascimento. E, portanto, isto supõe um imenso trabalho entre os cuidados de saúde primeiros e os cuidados hospitalares. E não podia deixar de frisar a importância deste trabalho e os meus parabéns e desejos que continuem. Acho que esta área da alimentação é, de facto, uma área privilegiada extraordinária. É, porventura, uma das dimensões que pode contribuir, do ponto de vista humano, para o desenvolvimento sustentável. Como disse também a enfermeira Cristina, evidentemente, o desenvolvimento sustentável das sociedades faz-se através da concretização de um conjunto muito alargado de aspectos sociais, económicos, políticos, mas este, do ponto de vista mais humano, é, com certeza, um bom ponto de partida. E, sendo que, como sabem, nós temos uma equipa dos cuidados de saúde primários com sete enfermeiros especialistas em saúde materna, que fazem um trabalho específico de acompanhamento dos casais dos futuros pais. São sete enfermeiros, evidentemente, que depois fazem todo o trabalho de interligação com os enfermeiros que estão nas equipas de saúde e também fazem a preparação e a ligação depois para o hospital ou as crianças que vão nascer. Dizer-vos que acompanhámos no primeiro semestre 590 casais, o que foi, de facto, superior ao ano passado, como disse a senhora enfermeira, mas também tive a oportunidade para tentar analisar uns dados sobre as tendências nacionais relativamente aos nascimentos deste ano e verifica-se, na verdade, que há uma tendência nacional de aumento de nascimentos. Tentei, por curiosidade, por quê? Ainda fiz perguntas a algumas pessoas, isto daqui há um mês ou dois, mas não tive ainda respostas. Mas isso por curiosidade. Mas, de qualquer maneira, estando nós num país certificado e com um problema de gráfico gravíssimo, é, de facto, extraordinário que estejam a descer mais pessoas. E, para isso, vocês, de facto, contribuem muito. Eu disse também a ver aqui o vosso programa. A minha conclusão é que se trata de um programa, claro, que é diversificado. É um programa que tem uma componente de troca de experiências, mas também tem uma componente mais científica, desligadamente com o contributo da academia, neste caso estou a falar do Instituto Politécnico, o que é muito importante, até porque também temos aqui estudantes na sala. E desejar-vos um ótimo dia de trabalho. Dizer-vos que, para quem, muitas vezes, infelizmente, está muitas vezes a participar em iniciativas públicas que têm muito mais a ver com a doença, infelizmente, apesar de, como já várias vezes ouvi algumas pessoas dizer, o nosso Ministério chamar-se da saúde, mas a gente leva mais de 80% do tempo a falar da doença. E, portanto, eu normalmente, como imagino, sobre a doença e das funções. Há simbamos que, enfim, nesta sala já estive várias vezes na abertura de medos ou no encerramento sobre os mais importantes temas. E, portanto, quando estou num tema que tem a ver com o futuro e com a saúde, fico assim um bocadinho mais animada. E fico sempre, e acredito, na esperança de um mundo melhor. E, com certeza, creio a promoção da alimentação pela relação, entre outras questões mais de natureza biológica, como seja melhorar o sistema alimentário da criança, também promover melhor sistema nutricional por via da alimentação, mas, sobretudo, ou talvez o mais importante, estabelecer aquela relação ímpar de amor que se estabelece entre a mãe, a criança e que afinturou o casal. Eu acho que já é justificável esta iniciativa. E, portanto, mais uma vez, muito obrigada pelo vosso convite. Desejar que seja um dia muito feliz para todos vós. Muito obrigada. Bom dia. Isto é interessante que o microfone passa no outro ponto aí, acabou. Portanto, isto está bem organizado. A distribuição foi bem feita. Portanto, queria, em primeiro lugar, agradecer, obviamente, o convite da Comissão Organizadora para estar aqui hoje, porque estou com todo o prazer. Queria, em segundo lugar, agradecer ao Instituto, porque em cinco dias já é a segunda reunião que se realiza aqui do âmbito da saúde e, portanto, estamos a um ritmo muito produtivo, em que é sempre agradável. Eu queria cumprimentar, obviamente, os colegas que estão aqui nestas cadeiras e os que estão nestas cadeiras também. Portanto, digamos que a maior parte de nós sabe exatamente quais são as vantagens da amamentação. E, portanto, isto já estamos a falar, toda a gente já sabe, os primeiros mil dias são muito grandes, o mês final da revidez e os dois meses iniciais da criança. Toda a gente sabe, quanto mais precocemente for dado o alivamento à criança, mais provavelmente se ele vai adaptar a este tipo de alimentação. E todos sabemos que protege contra as diarreias, as infecções, até alguns tumores. que protege, essencialmente, para uma coisa que hoje há o dia mundial, que é a luta contra a obesidade. E, portanto, para não falar em critérios analíticos, como o colesterol, que também são influenciados pelo alivamento. E, portanto, digamos que, numa revisão rápida, o que eu vos quero transmitir é que é fundamental esta persistência de falar do assunto, de pôr o assunto em cima da vez, de relembrar aos profissionais que há, digamos, uma alimentação que é relativamente barata, que está à temperatura ideal e que, além de alimentar, dá também o conjunto de imunidade à criança, que é fundamental. E, portanto, eu não vejo que é que não deve ser incentivada a alimentação. Nenhum de nós compreende-se. Mas compreendemos que há profissionais que fazem introdução de alimentos numa fase muito precoce. Há profissionais que introduzem leites, digamos, numa fase também muito precoce. Porque há uma insistência por parte dos pais em relação ao crescimento, ao peso da própria criança. Muitas vezes os profissionais são levados também por esta exigência cada vez maior dos pais de tomarem decisões que muitas vezes nem sequer concordam muito com elas. E, portanto, aquilo que me parece é que é fundamental o acompanhamento dos pais nesse processo. Ou seja, o meu exemplo é sempre o mesmo. Se me parece uma criança com febre, o senhor disser assim, olha, não tem nada, não tem nenhum dispositório que isso não é. É uma atitude. Outra atitude é eu ter assim, ok? Atenção a todos no presentório, vai para casa, amanhã volta cá, se tiver algum problema vem ter comigo. É uma atitude completamente diferente. Na primeira atitude, eu como pai iria logo à procura do meu, para ter a certeza que estava tudo bem. Na segunda atitude, eu tenho confiança no profissional e, se eu tiver confiança no profissional, eu sei que o profissional está disponível para me apoiar e, nesse sentido, eu acredito que o profissional está-me a acompanhar, está-me a ajudar a ultrapassar aquele problema de febre ou de ganhos de peso, digamos assim. E, portanto, um dos aspectos que eu acho fundamentais é aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido de todos os profissionais ligados à saúde matéria infantil da UCEVA, que têm sempre um conjunto de projetos sempre em evolução e que têm sido extremamente significativos, que se traduz também, podemos dizer isso, traduz-se também por este aumento de crianças que nós temos verificado na UCEVA, que não se tem verificado noutras subregiões do Alenteio. Isto quer dizer que, por parte dos pais, também existe mais confiança e essa confiança tem que ser traduzida pelo nosso empenho em ajudá-los a ultrapassar estas circunstâncias que são difíceis, em que as pessoas têm imensas perguntas e que têm imensas dúvidas. E, portanto, dizer-vos que esta reunião é uma reunião que deve persistir, que se deve manter, que deve pôr o tempo em cima da mesa de forma persistente, porque alguém há de ouvir o apelo que é feito através destas reuniões. É com todo o prazer, com toda a satisfação e também o privilégio estar convosco hoje. Muito obrigado. 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 Obrigado.